Frutas da estação, nem todas estão à disposição conforme a época do ano. Gelli, quais são as frutas agora para o inverno e os benefícios de cada uma? Como aproveitar ao máximo essa oportunidade da natureza? Então, a natureza é tão perfeita, né? Bom, em cada época do ano, ela nos fornece exatamente aquilo que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente até pensa assim, como eu gostaria de consumir somente orgânicos, né? Mas aí vem aquele contraponto, nem sempre os orgânicos são tão acessíveis financeiramente como a gente gostaria que fosse para todo mundo. Nessa, é a melhor época de se consumir alimentos orgânicos. Por quê? Além deles estarem um pouco mais em conta, a gente consegue encontrá-los muito mais fácil em qualquer lugar, e eles também estão fornecendo exatamente o que o inverno pede, né? Frutas aí ricas em vitamina C, que agora não precisa nem comprar, né? A gente passa na rua e já vê bergamota aqui no sul, né? Já pega aqui numa arvorezinha. Exatamente. Bom, frutas ricas em vitamina C, vitamina A, vitamina E, D, que é o que a estação pede, é o que mais a gente tem. Então, bergamota, limão, lima, laranja, frutas vermelhas, carambola. Conhece carambola? Cara, eu não conheço. Não pense que eu também sou assim tão alienada das frutas. Então, carambola é uma fruta um pouquinho diferente, né? Não tão comum assim de se encontrar, mas nessa época tem muito. E carambola é uma fruta também de baixo índice glicêmico e que inclusive os diabéticos podem consumir de uma forma um pouquinho mais tranquila. Como é que você come uma carambola? Então, se come carambola, assim como fruta, lava e come. Come assim, com a mão? Assim, com a mão, mesmo picadinho, né? Criança gosta de falar que é estrelinha, né? Adora comer uma estrelinha. E a gente pode fazer aí molhos, doces, né? Aliás, uma ótima forma de consumir frutas no inverno. Aquecê-las com um pouquinho de óleo de coco. Olha só que interessante fica isso. Isso é uma sobremesa que mata aí a vontade do doce, né? E nos ajuda também de forma termogênica. A gente pode colocar um pouquinho de canela, um pouquinho de açúcar mascavo e deixar ela caramelizar, aquecer e consumir logo depois do almoço. Além de ser mega digestivo, isso a gente pode fazer com carambola, com caque, com bergamota, né? Atenção, diabéticos, não dá pra sair consumindo bergamota, né? Lagarteando aqui no sul no inverno, a gente vai fazer isso, né? Aliás, bergamota que também é mexerica, né? Que também é mexerica. Pra quem está nos ouvindo em toda parte do mundo, já sabe. Exatamente, dá pra sair consumindo muitas unidades, né? Porque além de ajudar a matar a sede, porque no inverno tem isso, a gente bebe pouca água, né? Então a bergamota, ela ajuda a hidratar, mas ela apetece muito mais. Porque a gente já tá com sede, aí tá com fome, né? E tá com vontade de comer o doce. Então vai na bergamota e muitas vezes consome 4, 5 frutas, né? O que é legal? Consumir a fruta, porque ela é rica em fibras. Então ela promove saciedade, ajuda no emagrecimento. As frutas do inverno, principalmente as de cor mais alaranjada, são ricas em licopeno, que é um poderoso antioxidante, né? Em beta-caroteno, que ajuda a proteger aí, não só no verão do sol, né? Mas também no inverno, com os raios solares, que a gente se protege aí muito menos, né? Então, gente, não tem, né? A estação fornece tudo o que a gente precisa. E muito ricamente, então a gente não precisa ir muito longe. Eu adorei essa receita com o óleo de soja. De soja? De coco. De coco. E daí põe canelinha ou açúcar mascavo e deixa... Pra caramelizar de uma forma bem saudável. Achei ótima essa dica. Agora, seguinte, tá, gente? Não adianta achar que vai comer as frutas vermelhas no cheesecake, que vai emagrecer. Não. Quando for pra comer o cheesecake com frutas vermelhas, vai, curte bastante. Mas no dia a dia, tira o cheesecake, fica com as frutas vermelhas. Então, tem ótimas dicas com a nossa nutrialiada, gele e vida leve, falando das frutas da estação. Eu ainda tenho dúvidas sobre a carambola. A gente corta ela e tipo estrelinha, é isso? Pode cortar tipo estrelinha. Pode aquecer no micro-ondas também com um pouquinho de canela. É uma sobremesa super rápida e mata a vontade de comer doce, né? Eu tenho muitos pacientes que falam sobre isso, que no inverno tem mais vontade. Por quê? Faz sentido, né? A gente queima mais calorias, precisa de mais calorias e fica com vontade de uma demanda um pouquinho mais rápida. A fruta vem de encontro a isso. E pra desacelerar essa glicose da fruta na corrente sanguínea, uma canela, uma nozes, né? Que fica, combina também, aquece um pouquinho no micro-ondas e consome aí quentinho, né? Um filminho com uma frutinha aquecida. É um amorzinho, um cobertorzinho de orelha. Tudo combina. Nada como aliadas pra dar as dicas pra você passar por um inverno delicioso com a nossa nutricionista Geli Vida Leve. Vamos experimentar, então, essas frutas da estação e depois a gente conta como é que foi. Exatamente.